Já vou ligar a máquina porque hoje é dia de colheita de soja É isso aí pessoal, que máquina é essa, que potência, que potência, gostei de ver Então hoje a gente veio aqui para fazer essa filmagem sobre a colheita de soja 2020 Drone Phantom 4 hoje fazendo a filmagem aqui, a colheita de soja 2020 Estamos aqui na região de Cascavel, aqui próxima rodovia Eu estava passando por aqui, de repente eu vi ali a colheita de soja Peguei o drone e falei, vou fazer essa filmagem Olha lá o pessoal já trabalhando, aqui um movimento intenso de carro perto da rodovia E a gente vai fazer essa filmagem aqui Hoje o Brasil representa o segundo maior produtor de soja do mundo, com 32% Estados Unidos vai em primeiro lugar com 34% Em terceiro lugar vem a Argentina com 15% Vamos ganhando mais altura aqui para a gente se aproximar aqui das máquinas, as bocudas, as colhedeiras As máquinas que estão aqui colhendo o soja aqui na região de Cascavel E lá vem ela Vamos chegando aqui com o Phantom 4, a gente está em uma altura média aqui de 15, 20 metros Bem próximo, eu vou se aproximando de uma delas aqui E choveu um pouco esses dias Agora a chuva deu uma trégua e então o pessoal já está iniciando as colheitas de soja por aqui Vai ser uma boa colheita, no início faltou chuva, mas agora a chuva veio e então o soja produziu Vou fazer um giro aqui atrás dessa máquina, tem um pouco de poeira Olha só Olha só, essa máquina parou por ali Vamos se aproximando aqui Chegar bem pertinho aqui para ver a máquina colhendo soja O gerente da propriedade, quando eu estava para iniciar a filmagem, veio conversar comigo Um amigo me falou que ele trabalha aqui Eu esqueci de perguntar o nome dele, deixa aí os comentários Aí o gerente se estiver assistindo, ele falou que gostaria de assistir o vídeo Deixa os comentários aí embaixo Lembrando que tem que estar logado para Lembrando que tem que estar logado para Conseguir fazer algum comentário ali no vídeo, né? Olha só, a máquina parou por aqui Vai fazer uma manobra então Eu vou chegando, fazendo um contorno em volta Em cima vai a luz alerta piscado da máquina E lá na frente uma outra também São duas máquinas aqui nessa propriedade Que tem bastante soja para ser cortada aqui ainda Vamos se aproximando, vou de frente com ela ali Olha só como é que o drone desliza Facinho, né? Pela lavoura Rapidinho ele já sai daqui, já vai ali Lá vem a máquina Lá vem a máquina Lá vem a máquina Eu estou fazendo essa filmagem aqui em 3K Usando a lente ND16 É isso aí, com 30 frames por segundo Lá vem a máquina de frente agora com ela aqui E vem que vem Colheita de soja 2020 A gente fez aí a colheita A gente fez aí Já a filmagem da colheita de milho E agora então A filmagem da colheita de soja A máquina vai se aproximando aqui Eu vou saindo de lado e fazendo uma filmagem Olha só Que beleza São duas máquinas aqui nessa propriedade Cortando esse soja aqui Tem bastante nuvem no céu no dia de hoje Olha só quantas nuvens Querendo ameaçar chover Querendo fazer chuva Mas acho que não vai chover não Vai dar tempo de acabar o trabalho aqui Vamos se aproximando por aqui Vou por trás agora só para fazer essa tomada aqui De filmagem Olha só isso Vamos chegar mais perto Vamos chegar mais perto Vamos que vamos Vamos que vamos Por cima da máquina agora Que que é isso Que legal pessoal Que legal Olha isso aí Olha só Que beleza Que coisa Que imagem mais cinematográfica Que imagem mais cinematográfica é essa Muito legal E a máquina Uma chegando lá no final A outra quase chegando lá também no final Os resíduos vai caindo ali atrás Bastante palha Eu vou subir um pouco aqui agora Para a gente tentar mostrar um pouco mais a lavoura aqui A região Pegando um pouco mais de altura com o drone E olha só Olha só toda essa propriedade Tem um bocado de trabalho aí ainda Para essas duas máquinas fazer Tem bastante trabalho para as máquinas fazer ainda Lá na frente Lá na frente Alguns soja já amarelando Alguns ainda verde Outros querendo secar E esse aqui já está seco Esse aqui já está seco Na hora de cortar Que bacana O soja Ele É uma palavra Que vem da língua japonesa É uma palavra que vem da língua japonesa S-H-O-Y-U Essa é a palavra que formou a origem da palavra soja O soja Ele tem a origem chinesa Então ele é uma planta bem antiga E Está de origem lá do país China E Brasil Aí o segundo maior produtor de soja no mundo A soma entre Estados Unidos, Brasil e Argentina Somam aí 81% do soja Mundial produzido Chegando perto aqui A máquina vai fazendo uma manobra por ali A gente tem lá na frente Dois caminhões Uma bazuca E o movimento da estrada é intenso Carro para lá Caminhão para cá E não para Lá vem a máquina Cortando mais esse Trecho aqui Lá vem a máquina Cortando mais esse pedaço aqui O serviço é intenso Tem que cortar Porque o soja Ele pode começar a perder peso Isso é prejuízo para o agricultor Então Estando no ponto de colheita Não pode perder tempo O pessoal não para um instante Vou se aproximar aqui Opa Tem a máquina já descarregando lá na frente Vou dar um pulinho ali Olha só que prático Bem rápido O drone já chega rapidinho ali na outra máquina Olha só Vou fazer um contorno por aqui Tem um pessoal também que está acompanhando a colheita Chegar bem por aqui Fazendo um giro Já tem bastante soja ali em cima do caminhão Está descarregando ali agora Essa colheita de soja 2020 Está sendo uma boa colheita A gente está aqui no início do mês de fevereiro Eu estou aqui Bem ali no carro De pertinho Fazendo essa filmagem Tem um pouco de água ali no chão Devido a chuva que teve por esses dias aqui E estou filmando aqui pertinho Esses riscos que vocês estão vendo aí no chão São a plantadeira que já passou por aí Eles vão colhendo e já vão plantando Então é Já vem a plantio do milho safrinha Iniciando desde já Então você pode perceber ali que a terra já foi Tem um pedaço que já foi plantado Então é isso pessoal Foi aí a colheita 2020 aqui na região Olha a cidade de Cascavel lá no fundo Valeu Foi demais essa filmagem Até a próxima Eu vou ficando por aqui Não se esqueçam de inscrever no canal Deixe aquele like Foi muito bom demais Eu gostei desse vídeo Olha aí Olha o tempo Será que chove? Até mais Tchau, tchau E semeou Isaac naquela mesma terra E colheu naquele mesmo ano Cem vezes mais Porque o Senhor o abençoava Gênesis 26, 12 Tchau 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 Tchau